Bom, o número 5 da minha lista vai para o Phantasy Star, uma série de RPGs criado pela SEGA. Eu tinha um Mega Drive ou Genesis americano. São excelentes jogos para ser usados como ferramentas para melhorar seu inglês. A lição de hoje é o título. Phantasy. E isso aqui é uma Star. Bom, por hoje é isso. Agradeço a quem assistiu o vídeo e agradeço a SEGA por essa espetacular série. Obrigado. Obrigado.